Olá caríssimos irmãos, nosso encontro hoje vai ser sobre a devoção aos santos anjos da guarda. Os santos anjos da guarda são aquelas criaturas que Deus criou para nos proteger. Porque cada ser humano tem um anjo da guarda ao seu lado para acompanhar em todos os momentos de sua vida. É de salutar a importância que os fiéis saibam ter intimidade com seu anjo da guarda, conversar com seu anjo da guarda, rezar pelo seu anjo da guarda, a fim de que ele nos ajude a trilhar o caminho que Deus deseja que cada um de nós trilhemos. O anjo da guarda não está ao nosso lado como enfeite, ele deve ser recorrido. Nós devemos pedir que o anjo da guarda nos ajude a caminhar no caminho de Deus. e ele vai pegar em nossa mão e vai nos levar no caminho certo. É preciso que o fiel católico tenha consciência de que nós devemos rezar todos os dias a oração pelo anjo da guarda. Nem que seja aquela oração mais simples que você aprendeu, como meu anjo da guarda, minha doce companhia, não me desampare nem de noite nem de dia, ou, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, essa oração, essa um pouco maior, mas não tão extensa assim, são orações importantes que nós devemos fazer todos os dias, né? Se possível, quando vai dormir e quando acordar, e também quando a gente vai sair para a rua. Quando a gente sai para a rua, nós estamos entregues aos perigos, né? Muitas coisas podem acontecer no nosso caminho. Mas, se nós estivermos em comunhão com o nosso anjo da guarda, vamos conseguir que ele nos oriente, né? Peça ao seu anjo da guarda, eu devo ir por tal lugar, devo ir por tal caminho, e o anjo da guarda vai mandar uma intuição, e você vai saber seguir a intuição que o anjo mandou. Mas é preciso que você peça, é preciso que você reze. Conheça mais o seu anjo da guarda, e tenha uma amizade com ele, de tal forma que ele vai te ajudar em todos os momentos da sua vida. Que Deus abençoe a todos.